Nesse vídeo eu vou te dizer como ganhar 30 mil reais por mês com cosméticos e perfumaria. Fica aí para ver as franquias que eu trouxe. Fala galerinha! Se você aí está querendo informações de franquias, marcas, quer que eu te ajude a empreender nesse universo de franchis? Pode conectar comigo, conecta comigo. Eu tenho oito redes de franquias, mais de 1.700 franqueados, a mão atua há muito tempo nesse mercado de franquias e estou aqui para te ajudar. Então escreve aí no canal, vai, escreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que sai por aqui. A primeira franquia que eu trouxe para te apresentar nesse vídeo é a Água de Cheiro. Tenho certeza aí que você já conhece essa marca, ela é super famosa em unidades aqui no Brasil, tem unidades de norte a sul, pode ser uma boa opção de franquia barata para você abrir. A Água de Cheiro, ela é uma concorrente aí do Boticário, que é hoje a maior rede de franquias do Brasil, para vocês terem uma ideia. Já tem quase 50 anos a marca e o que ela faz? É vender o quê? Cosméticos, fragâncias que ela mesmo produz. No catálogo da loja também tem outras marcas de produtos. Então como franqueado, você vai ter um grande mix, variedade para oferecer para o cliente, para o consumidor, são mais de 50 marcas nacionais e internacionais de perfumes, cosméticos e artigos de higiene pessoal. Para abrir a sua unidade da franquia, você vai poder escolher entre cinco modelos, três de loja, um de quiosque e um de container. Cada um tem um investimento em uma metragem específica. O quiosque, por exemplo, vai ser o quê? A partir de seis metros quadrados e a maior loja disponível pode chegar a um espaço maior do que 30 metros quadrados. Então tudo vai depender do quanto você quer investir, do tamanho que você imagina e lembrando, gente, para oportunidades de instalação. Então muitas das vezes você encontrou um ponto fantástico, está precisando de uma operação nesse segmento da água de cheiro que se encaixa como quiosque, mas só tem a possibilidade do quiosque. Então quando a rede dá essas possibilidades de modalidades diferentes, ela faz com que ela consiga se adequar a realidades de mercado que tem potencial em formatos diferentes. Beleza? Em todos os modelos, você vai contar com o suporte completo da franqueadora, com treinamento, escolha do ponto, acompanhamento da operação e vários outros suportes. Assim você vai ter o quê? Mais facilidade de trabalhar e ter sucesso no negócio. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total é a partir de R$ 75.900. Royalties, 2% sobre compras. A taxa de propaganda, 2% sobre faturamento. Faturamento mensal é a partir de R$ 30.000, com uma rentabilidade média a partir de 14%. Prazo de retorno do investimento, de 24 a 36 meses. Outra franquia que você pode abrir no setor de beleza é a Dermagê, que nesse caso você vai trabalhar com dermocosméticos, que são o quê? Produtos para cuidar da pele. Então tem produtos para o rosto, para o corpo, maquiagens e também fórmulas manipuladas, que o cliente pode solicitar direto na loja ou pelo site da marca. Tudo que a franquia vende é o quê? Desenvolvido com ativos de alta eficácia. E os testes, eles não são feitos em animais. Então é um ponto a mais para a marca. Inclusive, os consumidores estão cada vez mais o quê? Olhando por trás daqueles produtos. A conscientização que existe daquele negócio, daquela marca. Então também é uma coisa que você precisa avaliar na hora de escolher e abrir o seu negócio. negócio. Por quê? Porque você quer uma franquia que vai o quê? Atrair clientes, certo? Na hora de você abrir a sua unidade da Dermagê, você vai precisar de um espaço com 30 a 80 metros quadrados e vai contratar de 3 a 8 pessoas para trabalhar no ponto de vendas. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total a partir de R$122 mil, os royalties, são de 26,3% sobre compras. Taxa de propaganda é de 5,3% sobre compras. Faturamento mensal 70 mil e prazo de retorno do investimento de 24 a 36 meses. Agora eu vou falar da Majô, que tem duas frentes para ganhar dinheiro. É uma franquia de serviços de beleza, mas que também vende produtos produzidos pela própria marca. São cosméticos e itens de perfumaria. Tem, por exemplo, hidratante para o corpo, sabonete esfoliante, espuma de banho e vários outros produtos. No caso do serviço de beleza, você vai trabalhar com depilação a laser, harmonização facial, drenagem linfática e vários outros serviços. São serviços e produtos para você atender homens e mulheres. E os clientes também podem fazer parte de um clube de assinatura. Muitas redes têm adotado nesses clubes de assinatura. Por quê? Porque consegue ter recorrência daquele cliente voltando para dentro da tua unidade. Então, ponto positivo. Para usarem o quê? O serviço garantir um faturamento sem grandes o quê? Sazonalidades. Uma unidade da Majô precisa de 4 a 20 funcionários e um espaço de 40 a 200 metros quadrados. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total é a partir de R$ 148 mil. Royalties, 6% sobre faturamento. Taxa de propaganda, 2% sobre faturamento. Faturamento mensal, R$ 60 mil, com prazo de retorno do investimento de 28 a 34 meses. Antes de falar aqui da marca 4, vou deixar a dica rápida aqui, vai estar nas telas aqui. Franchise B2B. Essa é uma feira de franquia, é a principal feira do mercado de franquias, roda várias cidades aí pelo país. Anota esse site, depois que você vê o vídeo, acessa o site para ver qual vai ser a próxima edição e se tem alguma edição que vai ser próxima de você. Então, anota aí super legal. Mas, agora nós vamos falar da marca 4 desse vídeo, que é o quê? Ela chama Allergo Shop, que já está há quase 30 anos no mercado. Ela trabalha com a produção e com a venda de produtos para prevenir o quê? Alergias. São cosméticos, produtos anti-ácaros, semi-joias, repelentes e por aí vai. Inclusive, a marca produz também itens para os pets, como shampoos, por exemplo. A maioria dos produtos ainda tem um selo cruelty, free, acho que é isso mesmo. E é vegano, o que é um diferencial a mais para atrair clientes para a sua unidade. Como eu falei, o catálogo da franquia é para prevenir o quê? Alergias. Então, o seu público vai ser o quê? Pessoas que já têm o quê? Alergia. Quando, quanto, né? Quanto quem quer evitar, né? Quanto, só para pessoas que têm alergia e para pessoas que querem evitar, beleza? Que têm chance de reação a algum produto. Ebolei aqui, mas me dei bem. Uma franquia tem em torno aí de 40 metros quadrados, mais ou menos, e você vai precisar de, no máximo, duas pessoas trabalhando na loja. Então, operação compacta, vamos ver o raio-x da marca. Investimento total a partir de 190 mil reais. Royalties, 40% sobre compras. Taxa de propaganda, 4,3% sobre compras. Faturamento mensal, 40 mil. Praje de retorno do investimento de 24 a 36 meses. E aí, o que você achou das franquias que eu trouxe aqui nesse vídeo? Alguma dessas? Combinou com o seu perfil? Combinou? Comenta aqui para mim. Para você poder entrar em contato com as marcas, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das marcas. E aqui do lado, eu selecionei um outro vídeo com uma franquia barata. Olha que legal. No setor de beleza, que é a Suave, que faz parte do grupo Encontre Sua Franquia, um dos maiores grupos de franquias do Brasil. vai lá, confere esse vídeo.